O Bonde é pesadão Não adianta ficar me vejando Porque as bandidas já tão se envolvendo Enquanto o bonde bativa balada Passa o rádio nas tuas amigas Quando o anvinha já fica arrumada Que o bonde vai pra te diga pitiva E ela sorrindo não acreditava Olhou na garagem só cai importada Quando o pão encostou de aí um E o manuel encostou de camaro Sente a vibe nela Que vai saber que tu cama Vem curtir com nós Mas não se apaixonar Sente a vibe nela Que vai saber que tu cama Vem curtir com nós Mas não se apaixonar Essa é minha proposta Sente a vibe nela Que vai saber que tu cama Vem curtir com nós Mas não se apaixonar Sente a vibe nela Que vai saber que tu cama Vem curtir com nós Essa é minha proposta Tchau, tchau